A república vai cair porque o presidente não tem como continuar no cargo. Bombástico Marcos Duval revela documentos que derrubam Dino e Lula. Exatamente o que você está ouvindo. Essas são palavras do senador que diz ter documentos que serão revelados onde Lula e Dilma, e Dilma, o Dino, não poderá mais estarem no governo. É isso que você vai ouvir agora. Galera, se você não está inscrito, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, coloca no comentário qual é o seu joinha, joinha número 10, joinha número 100, joinha número 1000, coloca o número do seu joinha, compartilhe com seus amigos e vá no comentário e diz para mim, você acredita que o Marcos Duval vai derrubar o governo Lula? Você acha que Lula cai? Vá no comentário e diga para mim e olha isso aqui. Vamos lá, vamos direto ao Revelação Bombástica. Eu vou falar algumas questões aqui que na abertura da CPMI eu vou apresentar a documentação, mas eu vou fazer um resumo para vocês para acabar um pouquinho do sigilo. O presidente Lula já sabia do atentado desde o dia 2 de janeiro, foi informado. O documento da Abin, ele é sigiloso, por isso que ele não pode ser colocado agora para público. Nós precisamos abrir a CPMI para poder quebrar o sigilo. A inteligência da Polícia Rodoviária Federal foi comunicando ao governo federal. Aqui nós já temos o primeiro importantíssimo recado, né? Esses documentos só poderão ser abertos quando abrir a CPMI. Quando a CPMI for aberta, nós teremos acesso a esses documentos que o Marcos Duval já tem acesso e está dizendo para a gente, Lula sabia. Dos ônibus que estavam com destino à Brasília, com os manifestantes dentro. Dia 5 de janeiro, eu tentei ligar para o ministro para comunicar isso, não me atendeu, nem sabia que eu existia. Debochou nas redes sobre a minha presença. Na sexta-feira, o presidente Lula dá ordem para o G. Dias, comandante do GSI, para dizer para todos que a manifestação seria pacífica e que era para dispensar todos os policiais, a Guarda Prisional, Força Nacional, a Polícia de Choque, da Polícia do Distrito Federal. E assim, deixou acontecer invasão para ter o seu ganho político. Na sexta-feira, o presidente Lula já estava com uma cópia da minuta da intervenção federal. Na sexta-feira, sábado, é o próprio ministro da Justiça, o incompetente Flávio Dino, comunica ao grupo de WhatsApp, que tem 48 integrantes, de que a manifestação seria pacífica, sendo que a informação da inteligência dizia que não era pacífica. Em nenhum momento disse que seria pacífica. Pelo contrário. Mesmo assim, ele solicitou apenas 15 integrantes, de 500. Quando houve a chegada do ônibus, houve também a chegada do grupo que já estava treinada para invadir os três poderes. Esse grupo se juntou aos acampados que estavam na frente do quarto. Aqui o senador fala abertamente dos infiltrados. Os infiltrados que estavam preparados para invadir a qualquer momento. Ele diz que tem provas e nós queremos ver essas provas, mês agora, com a abertura da CPMI. Um grupo pronto e era o grupo que tinha tentado invadir a Polícia Federal e que queimou os ônibus. Então esses vândalos estavam sendo treinados, chegaram. Isso tudo sendo comunicado ao governo. Treinados por quem? Vá no comentário, diz para mim, por quem você acha que esse grupo que estava preparado para entrar, quebrar, destruir, vandalizar, foi treinado por quem? E o Dino comunica ao GSI, então, para dispensar, como eu falei. Isso tem vídeo, por isso que o presidente Lula pediu agora sigilo dos vídeos, porque no vídeo aparece a Guarda Presidencial e a Força Nacional sendo dispensadas e eles indo para o fundo para tirar seus equipamentos. Aqui ele faz uma acusação gravíssima, dizendo que tem vídeos que mostram que os policiais estavam prontos para agir, os guardas estavam prontos para agir, mas receberam uma ordem para descer, tirar os uniformes e não fazer absolutamente nada. Olha o que o senador está revelando, pessoal. Dino vai ao Ministério da Justiça acompanhar o início das manifestações. Ontem ele disse que era mentira isso, mas eu tenho filmado e comprovado. Pessoal, nós temos vídeos do Dino falando que daquela janela nós tínhamos pessoas, não somente ele, mas várias pessoas assistindo tudo pela janela. E ele também tem esses vídeos, e esses vídeos também foram bloqueados pelo presidente Lula, bandido da Silva. Ele abre a janela da sala dele, assiste tudo, reporta ao assessor do Lula, que estava em São Paulo, em tempo real, Lula não estava com o celular, foi o celular do assessor. E ele foi reportando tudo o que estava acontecendo. O presidente Lula, mesmo com o avião presidencial em pronto emprego para ele embarcar, demoraria uma hora e 25 minutos do interior de São Paulo, que ele mudou para justificar o afastamento dele de Brasília. Ele, com o avião presidencial, ele chegava em uma hora e 25 minutos em Brasília. Então, no final da tarde, quando tudo acabou, ele faz uma coletiva para ler um documento que já estava pronto, tendo uma aeronave à disposição dele para estar aqui em uma hora. Então, a alteração da rota também, todo documentado, vai ser apresentado na CPMI. A aeronave presidencial, as rotas que foram alteradas, os policiais, os três poderes não têm ainda, por incrível que pareça, acesso ao SISBIM, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência. Então, foi proposital do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, junto com o ministro Dino e o G. Dias. O senador acusa que isso foi proposital. Ou seja, o Lula se aproveitou dessa situação onde ele ganharia capital político. Ele viu o que iria acontecer e, de maneira proposital, ele deixou que acontecesse. Olha a acusação sendo feita. A república vai cair porque o presidente não tem como continuar no cargo. É isso que está sendo falado. É muito forte, isso aqui é muito forte, pessoal, porque realmente o que o senador está dizendo é que ele tem provas, provas e mais provas, com documentos, com vídeos. Ou seja, que Lula fez de maneira proposital. Que sim, havia infiltrados, que sim, existem vídeos, que sim, existem documentos que comprovam tudo isso. Então, é só agora a abertura da CPMI. Todos esses documentos serão revelados. E aí, de acordo com o senador, o Lula não tem como mais continuar sendo presidente. Pessoal, vá no comentário, diga para mim o que você acha. Você acha que realmente o Marcos Duval tem em mãos essa prova que vai derrubar a república? Que vai fazer o governo Lula, o Lula ser impeachmado? Vai sair o Lula, vai sair o Dino e vai sair aí o responsável da inteligência brasileira? Vá no comentário, diga para mim, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, porque isso sim é bombástico. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.